Você deu uma votadinha favorável no novo Código Tributário. Eu queria saber porquê. Eu só não. Todos que estavam lá. Da legislatura passada. Exato. Mas veja bem. Veja bem. Tem vários casos. Tem os que fizeram e não estão lá para serem cobrados. Tem os que fizeram e não mudaram de opinião. Estão mantendo o voto deles. E tem os como você que se arrependeram. Mudaram de opinião. Eu quero saber exatamente porquê que você mudou de opinião. O que mudou para você daquele dia da votação até hoje que você faz uma oposição frondosa ao Código Tributário. Excelente essa pergunta. E eu nunca me furtei e nunca me escondi de que eu não tivesse votado no Código Tributário que está causando aí esses aumentos de tarifa e tal. No final do ano de dezembro, já faltando duas sessões para finalizar, duas, três sessões para finalizar o ano legislativo, chegou um projeto de lei na casa com 251 páginas. Discutiu o Código Tributário. Nós convocamos o então secretário, na época grave, para que fosse lá à Câmara e para ele dar algumas explicações e o que é que ficou combinado naquele momento de que seria retirado os pontos que eram de convergência, que era importante ser votado, que era o quê? Ele fez um apelo e disse, ó, tem uma lei que foi aprovada a nível federal e mais precisa ser referendada a nível municipal, que é a cobrança do ISS, dos cartões de crédito e dos planos de saúde que nós pagamos aqui e recolhe para a cidade onde essas empresas estão sediadas. E o município vai deixar de arrecadar, estamos vivendo um ano de crise, um ano de pandemia e tal. O segundo ponto é a COSIP. Nós não vamos mexer nas faixas que aí estão e só vamos alterar as faixas referentes às indústrias. Em contrapartida, nós pedimos para que fosse a isenção, que era de 50 kW, fosse para 90 kW, que ia beneficiar a faixa mesmo do pessoal que estivava abaixo da linha de pobreza, na faixa da linha de pobreza. Quem gasta pouca energia. E aí, velho, ele vai falar, mas você votou sem gravitar e lá, discutimos sobre essa questão dos cartões de crédito, depois ele voltou lá para uma audiência que a gente discutiu as faixas da COSIP, onde ele apresentou o que era e como ia ficar. E aí, ficou de retirar o texto com os outros pontos polêmicos, que se referia à taxa de lixo e tal, tal. Só que nós, na fé de ofício, demos fé de ofício ao processo e não verificamos se foi realmente retirado. E aí, se votou o projeto já no final do ano como um todo. A inexperiência e a irresponsabilidade, e eu não estou aqui para dizer que não foi, foi. Só que nós, eu respondo por mim, os outros sete, oito vereadores de oposição na época, votamos no sentido de que não queríamos prejudicar a cidade, não queríamos engessar a máquina pública, porque se a máquina deixasse de arrecadar como estava saindo de um ano difícil, um ano de pandemia, e entrar em outro, ainda sem nenhuma perspectiva do que iria acontecer nesse ano de 2021. E aí, como você disse, quando eu me dei conta do estrago, do arraso que era feito, as vereadoras Jaldice, Nunes, Luma Menezes, Jus Cardoso, o vereador Tordininha e eu entramos no consenso de que o clamor da população era a revogação do Código Tributário e nós voltarmos a discutir do zero. E aí entramos com o pedido de revogação, o projeto de revogação, fomos vencidos na sessão de terça-feira e na quinta o governo, para jogar para a torcida, fazer um remendo naquilo que estava ruim, fez uma mudança de cinco itens lá, que foi ISS, da saúde e serviços, que baixou de 5 para 3.2 e, se eu não me engano, o da 2.8 no geral de serviço e mexeu na taxa do lixo e mexeu na COSIP. Então, é muito pouco. As empresas, os donos de lojas estão aí, já tem uma carga tributária a nível federal, a nível estadual e municipal, aumentou agora. E essas empresas que geram realmente emprego de fato na nossa cidade, essas lojas, farmácias, panificações. Então, assim, é o que eu disse. Vai ficar... De quem a história vai cobrar? De quem errou e tentou corrigir? Ou de quem teve a oportunidade? Porque houve vários discursos dos colegas novatos que não tinham responsabilidade. É um ledo engano e eu não quero polemizar, nem... Eu não gosto de estar falando de colega, você sabe disso, quanto sou ético. E não estou aqui botando a faca no pescoço de ninguém, mas fomos atacados o tempo todo pelos novatos, de que... Ah, culpa de quem passou. Mas quando tiveram a oportunidade também de derrubar... Não derrubaram. De corrigir o erro, a irresponsabilidade nossa, não derrubaram, entendeu? Então, a história vai cobrar. Foi o que eu disse lá no dia... Você está falando da turma do G6. Não, eu estou falando de quem... De quem teve a oportunidade, porque tem colegas da legislatura passada que mantiveram. Então... Não se importa uma elaboradoria.